Não, não quer mais não, tá bom Cadê a Cis? Pega a Cis, uma garrafinha Pega a garrafinha aí Pega a garrafinha aí, podemos tomar uma Vai pegando a Equipe Lourenção Vai botar até o novo viu Não, mas a Equipe Lourenção é Agora sou Eu pensei que era daquele grupo Epa, Cis tem que ficar igual um jogador de futebol aí Bora Marcena Tirar a foto aqui Pra nós mostrar Vem aqui e vai lá pro Zap É, vai Zap 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 Aqui todo mundo tem Lá vem lá quem tava faltando Vai, uns fica Uns fica Vai e outros se abaixa aí perto É É Olha aí 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 Olha aí